Olá, eu sou a Márcia Ribeira, coordenadora do projeto Corte de Lovelace, um projeto parceiro do Programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. A Corte de Lovelace apresenta o seu mais novo aprendimento. Os meninos de Lovelace ensinam em online, pensamento emocional, programação e robótica, uma chamada de meninas para a computação. Destacamos neste projeto as metodologias ativas e ágeis que nos precisamos e também os primeiros resultados com as alunas e ao longo da sua chamada de meninas, o nosso objetivo é. Legenda Adriana Zanotto